Música Saudações, este é o canal Gargamel Verde e eu sou Viviane Gaines Tudo bem pessoal? O vídeo de hoje é o número 9 e o título dele é Radiat Stories Tudo bem gente? É uma emoção muito grande falar sobre este jogo Porque este é um dos jogos mais importantes e que alavancaram o meu gosto pelo gênero de RPG Vocês já perceberam que o RPG são os meus jogos prediletos Quer dizer então que eu nunca vou jogar outro estilo? Não, não é isso Eu vou jogar sim outro estilo Mas o RPG sempre será assim os meus prediletos Muito carismático, além de ser corajoso e muito engraçado Música O jogo já prende sua atenção desde o início É um jogo que você tem que conversar muito com os personagens De todas as cidades que você passar Ele é produzido pela Square Enix E o que é mais interessante neste jogo Além da jogabilidade, o sistema de combate É o recrutamento dos personagens Que vão estar entrando na sua parte, no seu grupo Esse recrutamento pessoal É o mais interessante, o que vai te prender a atenção do jogo No total são mais de 170 personagens recrutáveis Para você estar jogando no jogo É claro, você vai ter que ser habilidoso Para conseguir recrutar todos esses personagens A Ridley Esse personagem, a Ridley São alguns personagens que são secundários Mas que são muito importantes no decorrer do jogo Tem outros que não são tão importantes Mas que você vai ficar, como que eu posso dizer Viciado em tentar conseguir pegar todos os personagens Uma grande sacada do criador Olha quanto personagem Eu vou estar passando meio rápido Para não ficar cansativo São dos mais variados tipos Fazendeiros Tem os soldados Dos guildas Personagens comuns Personagens comuns Da cidade Camponeses Magos Esse personagem aqui é muito importante Gênios também É ótimo em magia A Morgan Félix Eu não me canso de jogar esse jogo Eu posso ser sincera com vocês Eu sempre falei muito mal de RPG Eu vi os outros jogos E eu falei Puxa vida Que coisa chata Ficar evoluindo 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 Não para nunca Parece que não acontece nada O jogo tem que ficar É cansativo Tem que ficar falando com um monte de gente Nossa Quando eu conheci esse jogo aqui Esse RPG Radiado Stories Eu posso dizer que ele mudou muito A minha visão de jogo Do que é RPG E do que é gostar de um RPG E vivenciar o jogo Hoje em dia eu não jogo Praticamente outro gênero O RPG realmente dominou Me dominou por completo Olha quantos personagens Pessoal E outro ponto importante Desse game É que mais ou menos No meio Para o final Você vai poder escolher Se você vai querer ficar Do lado dos humanos Ou dos não humanos Que seriam os elfos Os anões E etc Só que você vai ter que escolher E vai ter que estar firme Numa coisa Se você escolher os humanos Você não vai poder Recrutar os não humanos Essa aqui é a Adele É a irmã Do Jack Russell O Jack Russell Como eu disse Ele é um órfão O pai dele E a mãe dele Já faleceram Então ele mora Com a irmã dele Adele Mas até Ele percebe Que a vidinha dele Naquela vilazinha Simples De fazendeiro Não está dando muita Como que eu posso dizer Muita intensidade Na vida dele Então ele resolve Viver uma vida Com mais Com mais alegria Brincadeira Uma vida assim Como se fosse um guerreiro Porque é a vontade dele Ser um guerreiro Igual ao pai dele foi Olha quanto Olha os anõezinhos Esses aqui Esses aqui são os não humanos Os elfos É difícil você contratar todos Recrutar todos os personagens Na verdade Você vai ter que seguir Uma É Vai ter que seguir Umas regras Por exemplo Tem personagem Que é determinada hora Em determinado local Então é Tudo assim Como que eu posso dizer Programado Você não pode perder Nenhum personagem É claro Que não é possível Pegar todos Como eu expliquei Para vocês Se você ficar do lado Dos humanos Você não vai conseguir Pegar todos os personagens Não humanos Essa personagem É Valkyrie Ela é uma personagem Secreta Tá Ela está aqui no finalzinho É uma personagem secreta Que você só vai conseguir Destravar No final do jogo O gráfico do game A trilha sonora São muito agradáveis O gráfico lembra Assim Até uma certa Uma certa aquarela Vamos dar uma olhadinha Como que funciona O sistema de batalha Deste game É bem simples Não é difícil De compreender Fácil né pessoal E os inimigos Eles vão aparecer Na tela Então você pode Estar fugindo deles Não precisa lutar Com todos Os inimigos Do game Vamos lutar Mais uma vez Para vocês observarem Então Abre a tela De combate É simplesmente Ir lá E atacar Os seus amigos Que você colocou no grupo Vão estar te ajudando Vão estar te ajudando A todo momento É bem simples E muito legal Eu cheguei aqui Numa vila De fazendeiros Então eu posso ir conversando Com os personagens Sempre conversando Hein pessoal Não tenha preguiça E tenha paciência Converse com todos os personagens A maioria dos personagens São muito cômicos O jogo é de 2005 Mas até hoje Para mim Ele é muito atual ainda Esse game O jogo deixa muito RPG No chinelo Essa é a verdade Deixa muito RPG No chinelo Você pode trocar Também as roupas Do personagem Protagonista Que é do Do Jack Russell E tem bastante roupas Interessantes Para a gente colocar Tá aí a dica Para vocês De mais um RPG Este então é o canal Gargamel Verde Eu sou a Viviane Games Obrigada Para vocês estarem Me acompanhando Continuem se inscrevendo Favoritem o vídeo E se puder Se você gostou Clique em gostei Tchau pessoal Pessoal Só mais uma coisa Jogue Radiat Stories Não pense que é Porque é do Playstation 2 Que tá na era do passado Que agora é Xbox É Play 3 Não tem nada a ver Isso aí Jogue que você Não vai se arrepender